O alto nível é uma coisa que poucos chegam lá, né, assim, demanda muita coisa, não é somente ah, eu quero e vou chegar. Demanda muita dedicação pra você realmente se tornar um atleta profissional, demanda dedicação, demanda uma carga genética boa, porque de repente o cara fala assim, ah, eu quero jogar basquete, mas eu tenho 1,60m, então assim, ele pode jogar, mas ele nunca vai chegar de repente, ah, eu quero virar profissional. Tem muita gente que fala assim, eu porque sou formado em educação física, né, e muita gente chega pra mim e fala, pô, por que que a ginástica olímpica faz com que as pessoas sejam baixas? Eu falei, não, isso aí na verdade é uma seleção natural. Aí eu dou um exemplo, eu sempre gosto de dar exemplos, né, quando você pega aquele, não sei se você lembra do vinil, né, aquele, o bolachão, quando você bota ele pra rodar, aonde que roda mais rápido? Na onde tá próximo do centro ou onde tá longe? É onde tá próximo, ou seja, o diâmetro da pessoa, quando ela é mais alta, ela vai rodar mais lentamente. Quando você pede pra um cara fazer um triplo carpado, não sei das quantas, como que o cara grande vai fazer isso? É impossível. Então a pessoa realmente, quanto menor for, mais rápido ela vai conseguir girar e ela vai conseguir executar o exercício. Um exemplo se eu for pensar nisso é o boxe, né, a velocidade do peso mais baixo no soco, a velocidade de movimentação é muito maior do que o peso pesado. Exatamente. Então assim, da mesma forma segue isso pro basquete. Todo mundo fala assim, pô, o cara enterra, o cara faz isso e aquilo, mas tem que ver qual é a altura do cara. Por exemplo, um Jordan da vida, o cara tinha um metro e noventa e oito. Ah, caramba. Então assim, um metro e noventa e oito e saía muito do chão, aí ele enterrava de tudo quanto é jeito, que é o que acontece muito nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos as pessoas têm uma capacidade, além da capacidade técnica, capacidade física monstruosa, né? Então todo mundo fica naquele sonho de, ah, eu vou querer enterrar desse jeito daqui. Ele falou, calma, vamos ver se você tem a capacidade, primeiro, altura suficiente pra isso, não só altura como envergadura, né? Ter mão grande, ter um bom treinamento e a genética. Não tem como fugir disso, você não tem uma boa genética, infelizmente, às vezes o cara é grande, mas ele não consegue enterrar. E o enterrar não é o principal. Enterrar, no meu ponto de vista, é o show. Porque os Estados Unidos, o que eles proporcionam pras pessoas lá é show. Além do cara ter uma excelente técnica, é show. Tanto é que quem já assistiu um jogo de uma NBA ao vivo, ou mesmo pela TV, quando tem um intervalo, nunca fica parado. Sempre tem alguma coisa acontecendo, tem um evento, uma dança, um cara subindo nas cadeiras, enfim. Então eles sabem lidar com isso, né? Eles são, eu ponto, como eles sendo o país do entretenimento. E isso de todos os esportes. Pra tudo. É impressionante a organização de você chegar no estádio, a organização do estacionamento. Exato. Pra entrar é rápido, pra você achar seu lugar é rápido. Isso. É tudo muito organizado. É impressionante a capacidade do americano. E a estrutura física também, né? Porque assim, o ginásio, geralmente é um ginásio que é afastado, tem estacionamento à vontade pra todo mundo. Enquanto que aqui, assim, logicamente em Brasília é diferente, você tem ali o Mané Garrincha e tal, mas é muito pouco usado. Você tem dois times de basquete em Brasília e nenhum deles usa o Mané Garrincha. O Mané Garrincha. O Nilson. O Nilson Nelson. Nilson Nelson. Isso, Nilson Nelson. Então assim, mas por que também? Porque não é cultural nosso, né? As pessoas não apoiam isso, a própria mídia não apoia isso. A mídia só quer saber de futebol. Mas o basquete brasileiro não tem time bom, assim, no nível nacional? É, já teve, já teve. E aí, já teve, já teve, já teve, já teve, já teve.